Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é muito bom! O que é isso? O que é isso? Vamos! 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 Temos! Eles estão com o tempo. Eles estão com o tempo. Eles estão com o tempo. O que foi? Estamos com o tempo. Vamos! 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 Não, não! Vamos! Vamos! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fui, como é esse Silvano? Fui, como é esse Silvano?